Oi Ju, só que se dá certo, vou bater a toalha, ó, Carlinha, 30 reais, na chopeia, Carlinha, sim, 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 boa tarde menina, boa tarde, estamos aqui na garagem da arte, a pedidos aí das alunas que estão com saudade das minhas alunas, né, das alunas virtuais, vou mostrar pra vocês um pouquinho da nossa aula, que as minhas alunas estão pintando, os projetos, e falar pra vocês que, é, esse óculos aqui, pessoal, eu postei um videozinho dando a dica de como fazer esse arco aqui, ó, a armação do óculos com um copo, tá? Tá lá no meu Instagram, é só vocês darem uma olhadinha lá no meu Instagram, tá bom? A Carlinha tá pintando aqui um caminho de mesa, no Oxford, ó, ela hoje veio de cabelo curto, curtou os cabelos, hum, lida! E ela tá começando a fazer um projeto da Tati Valentina, na, nesse Oxford, pra pintar o Oxford, pessoal, é a mesma coisa do tecido de sacaria, não tem segredo, e aqui também no meu canal tem várias pinturas com Oxford. A Lu terminou esse aqui, ó, que é projeto de Páscoa, da professora Ju, a Camila terminou esse, que é da Tati, e a Jaque esse, que é meu também, tá? Projetos aí, à venda na minha loja no Elo 7. E agora ela tá começando essa porquinha, mimosíssima, depois da orelhinha você já passa a sombra, tá? Ó, que gracinha! Lembrando vocês, pessoal, que ela tá usando aqui, ó, amarelo pele. Quando vocês forem comprar a tinta amarelo pele, que é essa daqui, ó, vocês não vão mais achar como amarelo pele, tá? As tintas novas vão vir como amarelo pêssego, porém, a referência é a mesma, tá certo? Vamos lá! A Camila tá pintando um projeto da Tati também, projeto de Páscoa, isso. Capricha aí nessa sombra. As duas estão pintando a mesma coisa, ó, Jessica Haltz. Ó, que gracinha! Da Tati. Juliana está pintando umas tulipas, tirulipas, como disse ela. Tulipas da... Ai, como que é o nome dela, gente? Dani Castro. Da apostila da Dani Castro. Olha que gracinha. Ô, Ju, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, ó. Por quê? Quando você... A gente só modificou as cores aqui, ó. Estamos usando pêssego, é? É. Pêssego. O que mais? Tijolo e cerâmica. Tijolo e cerâmica, ó. A gente faz aqui, centradinha. Aqui vai ser luz. Aí aqui, ó. A gente sempre faz uma sombra. Corta o meio. E dá uma puxadinha na lateral. Ó. Deixa um ladinho como se fosse uma folhagem mesmo. Tá? Ó. Então, você vai fazer a mesma coisa aqui. Quando você puxar, sobe aqui, corta o meio. E um pouquinho só desse. Tá. Rosa, o que você tá fazendo? Fazendo uma sapatilha. Gente, a Rosa tá fazendo uma saída de banho. Maravilhosa. Pra menina. E ela tá pintando essas sapatilhas que tem vídeo aqui no YouTube. Gratuito pra vocês. Terminando aí, Rosa, você vai pra sapatilha mesmo. Preenche. A de baixo primeiro, a mesma cor. Mesma cor rosa. Rosé, rosa bebê, rosé e rosa antigo. E branco. Jaqueline Onassis está pintando um projeto da professora. Mais um. Esses daqui tá no clube do canal. Quem é assinante do canal, tem essa aula. E tem essa daqui. As duas. Tem as duas? É, não tem gente? Essa daqui lá? Tem. Quem é assinante do canal, assinante. Não é inscrito. Assinante, seja membro. Vocês vão ter aulas como essas aqui, ó. Completas, com projeto e tudo. Ela é minha aluna aqui lá, nos membros do canal. Esse. O problema é que vai ter que depois fazer um contorno. Depois. Vai ficar esses riscos, né? A gente vai fechar com a sombra. A Camila também é aluna minha virtual e presencial. Eu também sou. É, Jaqueline também. Aluna presencial e virtual. Pode um negócio desse, meu povo? Elas me amam. Só que não. Olha que lindo, gente. É uma saída de banho que ela faz com a própria toalha. E também tem a touca para acompanhar esse conjunto. Então, é isso, gente. Eu só passei só para mostrar um pouquinho da aula para vocês. Caso não estava falando. Cadê as aulas da garagem da arte? Está ótimo. Professora, estamos com saudade das meninas. Hoje faltou uma aluna, que é a Nani. A turma está completa, mas hoje, infelizmente, faltou um aluna. Debaixo da boquinha, viu, Jaque? Não esquece. Ó. Vamos ajeitar só essa mancha aí da patinha. Que ficou muito forte. Me empresta aqui. A dela ficou menor. Então, aqui, ó. Você deixa só uma fumacinha para dar volume. Mas e as outras sombras, tá certo? Tá. Oxi. Depois vai vir com outra sombra, né? Faltou a daqui, ó. É. Daqui. Falei para você não riscar os cílios e você riscou. Aqui tem um pouquinho, né? Aqui. Aqui. E aqui. É. O meu irmão vai morar sozinho, né? Olha. E ele não gosta de pintura. Ele fala que tanto de pintura como aquele que fala que é brega. Ah, brega é ele, fala bem. Eu falei para ele, porque você vai gostar. Brega é você, meu amor. Eu falei, você vai gostar, por fim da força, porque eu vou fazer um cozinheiro bem lindo para você. Você vai botar na sua cozinha e você vai gostar do fim da vida. E aí? E agora eu faço o rosto. Eu esqueci que também fiz o cílios. É. De um só, né? Do que eu lembrei. Eu queria dar uma toalha para ele. Ele não deixou eu pintar, né? Gente. Borda. Passa o branquinho agora. Você borda na mão. Uma luzinha branca. Fala, querida. Deixa eu ver. É que você colocou sombra em todas. Eu só era... Para trás, olha. Para trás, sem todas. Não. Estou falando aqui, olha. Para esse caso de mulher, né? Ana de visão. É. Essas que estão por cima, não é sombra. Então, você põe um pouquinho. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu também. Aí na mesa, descoberta, acho que um dia e um cruz. Pronto, gente? Pronto, querida. Própria. Agora você vai fazer o quê? Achei que não pode ser. Pode. É porque tem que deixar secar, né? Então, beleza, meu povo. Um grande beijo para vocês. Vocês já espiaram um pouquinho das artes das minhas alunas. Adeus. Adeus. Até luego. Até luego. Chegou.